Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei a minha atual É melhor do que a minha antes Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei a minha atual É melhor do que a minha antes Vai, 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 vai Vamos no céu Vazinha eu tenho coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu termino o meu namoro Mas o meu coração aqui já tem uma nova hora Eu sei que você vai gostar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô espessado ela me calma O meu irmão vai me levar agora Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei a minha atual É melhor do que a minha antes Agora eu acertei a minha atual É melhor do que a minha antes Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei a minha atual É melhor do que a minha antes Olha que a minha atual É melhor do que a minha antes Ao vivo A farra do treco Pega o nóis aí Dois eu não tenho coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu tenho medo do meu amor Mas o meu coração aqui já tem uma nova dor Eu sei que você vai gostar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressando ela me acalma O nome da minha honra não mora até fora Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atua é melhor do que minha reza Oh mãe, oh mãe Eu acertei Olha que a minha atua é melhor do que minha reza Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atua é melhor do que minha reza Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atua é melhor do que minha reza Oh mãe, oh mãe Ela não larga eu E eu não arco ela Ela não larga eu E eu não arco ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher Eu sei que eu não valho nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não arco ela E eu não arco ela E eu não arco ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não arco ela Eu vou lá com ela, ela não larga eu E eu vou lá com ela, mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer a boca com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer a boca com ela E na boca da minha mulher Eu sei que meu não vale nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois eu venho, chego bem pertinho dela Chamo com ela de bensinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo dela Mas quando eu chegar em casa, desculpe tudo Eu vou fazer a boca com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer a boca com ela E na boca da minha mulher E na boca da minha mulher Esculpe tudo Esculpe tudo Esculpe tudo E na boca da minha mulher Olha que amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma bem em cima da outra Não dá mais, era uma bem em cima da outra E vai com suas amigas pra lá, pra lá Cuidado que ela não tá perdida e vem aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não tá perdida e vem aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não tá perdida e vem aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não tá perdida e vem aqui me dá Olha que amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais, quero uma bem de cima da outra Não dá mais, quero uma bem de cima da outra E vai com suas amigas pra lá, pra lá Cuidado dela, não dá um beijo de vinha de vida Não dá mais, quero uma bem de cima da outra Não dá mais, estilo RS, Rob e o show Ao vivo CDs Estourados Só quem tá feliz aí, joga a mão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, malandra Eita, louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo E se prepara, vou dançar, presta atenção Não mudou, cê aguenta Se eu olhar pra descer, fica no chão Desce mamãe, vai E desce a bola gostosa em ti, me olhando, me pega de jeito Se eu começar embraçando contigo Desce a bola gostosa em ti, me olhando, me pega de jeito Se eu começar embraçando contigo Eu não vou mais parar E cê vai aguentar Eu não vou mais parar Cê vai aguentar Vai, malanda Eita, louca, tu brincando com o mundo Vai, malanda Eita, louca, tu brincando com o mundo Vai, papai Calvão, esse Deus Rodrigo do Corações Loni, selta, governoso Vai, malanda Eita, louca, tu brincando com o mundo E vai, malanda Eita, louca, tu brincando com o mundo Tá pedindo E se prepara, vou dançar, presta atenção Você aguentar Se eu te agradecer cá até o chão Vai, mamãe, vai E desce a bola gostosa em ti, me olhando, me pega de jeito Se eu começar embraçando contigo Desce a bola gostosa em ti, me olhando, me pega de jeito Se eu começar embraçando contigo Eu não vou mais parar E você vai aguentar Eu não vou mais parar E você vai aguentar Vai, malanda Eita, louca, tu brincando com o mundo Vai, malanda Eita, louca, tu brincando com o mundo Vai, malanda Eita, louca, tu brincando com o mundo Tô de céus, paredão, mas tô de céus Vai, vai, vai Vale o danadinho, boladinho, tá É que virou com os poços Deles paredão, tug-tug, piscou E faz uma semana Que eu tô te ligando Você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza Você não responde Quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Valor, tô no meu lado Puxa em uma borda E hoje eu não me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, todo mundo do bar Puxa em uma borda Hoje eu não me embriagar Se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Olha a pegada do RS E faz uma semana Que eu tô te ligando Você não me atende E te manda mensagem E você visualiza E não responde E se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo do bar Alô, todo mundo do bar Puxa em uma borda Se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Olha a pegada do RS Vai, 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 vai Puxa em uma borda Puxa em uma borda Todos, 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 todos Adriano Som Puxa em uma borda Lourenço, alta cavernoso Faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Vou ter que provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave E não vou ter que provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai descontar a raiva com vontade Então vai descontar a raiva com vontade E é desse jeito que só você sabe Então vai descontar a raiva com vontade Então vai descontar a raiva com vontade É desse jeito que só você sabe Vai! Vai! O parceiro Igor, o time robando como ele É que me louco esforçou Dênis Pai, doutor que tuque, piscou Aê! Faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave E não vou ter que provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave E não vou ter que provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai descontar a raiva com vontade Então vai descontar a raiva com vontade É desse jeito que só você sabe E não vai descontar a raiva com vontade E não vai descontar a raiva com vontade E não vai descontar a raiva com vontade É desse jeito que só você sabe Sucesso, todo em guerra, sacola, sacola Socorro! Socorro! Tinha uma festa de vaquejada E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Eu passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Olha que aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmantelou Eu sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra E diferente não me estranho A mulherada se apaixona Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra E diferente não me estranho A mulherada se apaixona Olha foi uma festa de vaqueirada E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Eu passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Daí eu fui cair na farra O vaqueiro desmantelou Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra E diferente não me estranho E a mulherada se apaixona Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra E diferente não me estranho A mulherada se apaixona Arredando o gordinho Quem vai beber, quem quer beber Levanta a mão e grita aí Quem quer beber Quem vai beber, quem quer beber Levanta a mão e grita aí Quem vai beber, vou me vou jogar a mão E chegou o fim de semana e eu tô todo Tô na zuleira, tô na minha rima, tô me cano, 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 só pra estar se fosse Quem vai beber comigo, joga a mão e grita E chegou o fim de semana e eu tô todo Tô na zuleira, tô na minha rima, tô me cano, tô me cano, tô me cano, tô me cano, só pra estar se fosse Quem vai beber, quem vai beber Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão Tá aqui, quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão Meu parceiro Jovelo Chegou o fim de semana e eu tô dando pra fugir Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão Quem vai beber comigo, joga a mão, me pinta Vai, vai, faz Ô, pega o doutor forró Lomitel, tá cavernoso Vai, tiga, tiga Olha que banda foi, banda foi Abre a ponteira, salta o touro A ponteira tá preparada Banda foi, banda foi Pode ser vinte e cinco A roupa do meu cavalo na festa Ô, da menina mossegão Tava pensando em desistir da minha provisão Trocar o meu pátio, terminar por qualquer carrão Pagar a ponteira, escolhe também minha sal Dos rapês, pergunta de cinco ou cinturão Mas quando pensa em raga, eu já me derruba a dor Eu desisto de tudo e deixo o vado e vou A minha verdade é que eu não quero outra Manda foi, banda foi Abre a ponteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado Manda foi, que manda foi Pode ser vinte e cinco A roupa do meu cavalo na festa É testado É testado, cara E ele me põe, desculpa, me lembreu J, C, C, C O que que é isso? A rapessão tem desistir da minha provisão Trocar o meu quarto, empilhar por corre-carrão A discora em minha bota, também me cancela Os rapês, pergunta de cinco ou cinturão E quando pensa em raga, eu já me derruba a dor Eu desisto de tudo e deixo o vado e vou A minha vida é essa e eu não quero outra Eu desisto de tudo e vou 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 A minha vida é essa e eu não quero outra Olha quem manda foi, que manda foi Se vinte e cinco a roupa do meu cavalo É testado, eu desisto de tudo e manda foi Manda foi, vai pra ver que manda foi Olha quem manda foi, manda foi Você roda o show, estilo RS Olha que hoje eu me acordei pensando Com os seus beijos, foi nós dois fazendo amor daquele jeito Que só a gente faz, que só a gente faz E hoje no meu peito bateu uma saudade Tanto mais eu pensamento é minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar A gente se amar Não tem hora de lugar Você tira minha roupa, eu tiro pra chuva Se eu se for e a tempestade chegar A gente se ama e faz amor na chuva A gente se ama Não tem hora de lugar Você tira minha roupa, eu tiro pra chuva Só se for e a tempestade chegar Já se ama e faz amor na chuva E hoje eu me acordei pensando Tanto mais eu pensamento é minha saudade Tanto mais eu pensamento é minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar A gente se amar Não tem hora de lugar Você tira minha roupa, eu tiro pra chuva Só se for e a tempestade chegar A gente se ama e faz amor na chuva A gente se ama Não tem hora de lugar Você tira minha roupa, eu tiro pra chuva Só se for e a tempestade chegar A gente se ama e faz amor A gente se ama e faz amor A roda do tempo vai girar Eu sei Vai e coloca tudo no lugar Eu sei A terra que é a mão e o diário tem chorado Pra querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho tudo me salhado pra falar Não me lembra, não me lembra Meu coração já tem um novo amor agora E nem meu irmão, mas pode ir embora E nunca mais é bater na minha Olha aqui, não me lembra, não me lembra Meu coração já tem um novo amor agora Não me lembra, não me lembra, não me lembra E nunca mais é bater na minha A roda do tempo vai girar Eu sei Eu sei Ai, coloca tudo no lugar Eu sei A terra que é a mão e o diário tem chorado E vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento Eu já tenho tudo me salhado pra falar Não me lembra, não me lembra, não me lembra Meu coração já tem um novo amor agora E nem meu irmão, mas pode ir embora E nunca mais é bater na minha Porta CETÊs estourados Música Lagoa do peixe Irão olhando Porque se cara não me bater Aqui é só se eu sei Rodada Curtindo o gozado Rodando vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa copar no ar Leva-lhe mais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, olha pra pouco que tá Curtindo o Gonzaga, parendo no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa copar no ar Tem pra ninguém, e é muita abração É pra quem é foda, é uma sensação Que não tem pra ninguém, é muita sensação A pra quem é foda, é um raqueiro Leva-lhe mais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, olha pra pouco que tá Curtindo o Gonzaga, parendo no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa copar no ar Leva-lhe mais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, olha pra pouco que tá Curtindo o Gonzaga, parendo no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa copar no ar Ao vivo! Luiz Gonzaga diz, deixa copar no ar Luiz Gonzaga diz, deixa copar no ar E não tem pra ninguém, e é muita abração É pra quem é foda, é uma sensação E não tem pra ninguém, e é muita abração A pegada que é forte, é uma sensação É mulher do raqueiro É a mulher do raqueiro Aqui é pra quem é foda, é uma sensação Curtindo o Gonzaga, parendo no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa copar no ar Olha pra quem é foda, é uma sensação Aqui é só sossego, olha pra pouco que tá Curtindo o Gonzaga, parendo no vermelho Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso Não é isso, não é isso Eu sou fazendeiro, faqueiro, morrozeiro, minha paixão é vaquejada Bora correr a molhada e a mulherada Já tá preparada, depois da vaquejada Vamos cair na farra, vai rolar cachaça E todo mundo vê, vencendo de mantelo Hoje eu tô daquele jeito E vai rolar cachaça Todo mundo vê, vencendo de mantelo Hoje eu tô daquele jeito Eu sou prego batido e ponta virada E placa de dois nubes e lua molada Eu sou prego batido e ponta virada E placa de dois nubes e lua molada Alô chapéuzinho, ela voltou Se eu fazer tudo, paqueiro, porrozeiro Que a paixão é vaquejada Bora correr a molhada e a mulherada Já tá preparada, depois da vaquejada Vamos cair na farra, vai rolar cachaça E todo mundo vê, vencendo de mantelo Hoje eu tô daquele jeito E vai rolar cachaça Todo mundo vê, vencendo de mantelo Hoje eu tô daquele jeito Prego batido e ponta virada E placa de dois nubes e lua molada Eu sou prego batido e ponta virada E placa de dois nubes e lua molada Que a paixão é vaquejada E placa de dois nubes e lua molada Vai ligado aí, misturado Criei um aplicativo pra acessar Internet com 20 só mais novinha Estou no Snapchat Vem, mano, na semana Não tem nada e grito Na tela, tela, toda a gente fazia amor E foi aí que começou a discussão Foi eu só reclamando que eu não dava atenção E foi aí que começou a desconfiar Ela descobriu a senha Do meu celular Tome, tá para a cara Toda a minha vida eu me travo em desespero Tome, tá para a cara Foi aquele quebra-tó Não me desculpeu o meu trabalho Tome, tome, tome Toda a minha vida eu me travo em desespero Tome, tá para a cara Foi aquele quebra-tó Mulhas comigo, meu trabalho virtual Estilo da reação Criei um aplicativo pra acessar Internet com 20 só mais novinha Estou no Snapchat Tome, tá para a cara 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 Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro E de camisa larga e monete atrás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Desde o mundo direto Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, na senhora é pra lá Mas hoje eu não vou aceitar o falo não Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia E me der um beijinho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Só me der um beijinho no céu Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro Me perdoe, traje de maluqueiro Me perdoe, traje de maluqueiro E de camisa larga e monete atrás Mais três dias que eu não procurei Sua filha me deixou desse jeito Ela mais fala, senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar o falo não Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia E me der um beijinho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia E me der um beijinho no céu E o luz brilhou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Aí sim, pai! Acerta, genios, caralho! Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atendi Te mando mensagem e você não desliga Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a mim Eita, solteiro! Alô, todo mundo E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem sangue inteira Traz cachaça pra minha vez Alô, todo mundo E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem sangue inteira Traz cachaça pra minha vez Mais se eu Mais se eu Vem! São a inteligência e cabem o chão Tô regiando, meu amor As vezes a filha da cena Mais se eu Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atendi Te mando mensagem e você nem desliza E depois não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito eu vou Só gritar solteiro Minha gente canta O que eu quero ouvir Alô, todo mundo O quê? E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem sangue inteira Traz cachaça pra minha vez Doberlândia Alô, todo mundo Parra Puxa e uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem sangue inteira Traz cachaça pra minha vez Zá! Sai deles, meu chão! Jânio Supers Pernos de Departinho Amir o chão Rádio Nátil FM Alô, Matheus e Borofobia As Virgem da Vila Marcela Alô, parceiro Meu parceiro Jorleno Estourou Para Silvio Hora de Taranto Entrou na Mirada Medalhadora Ela vai levar rajada Ela não tem medo de atirar Mas o pobre mec Ela é desmatelada Não tá nem raiva Nada você faz, carajuda Entrou na Mirada Medalhadora Vai levar rajada Ela não tem medo de atirar Mas o pobre mec Ela é desmatelada Não tá nem raiva Você faz, carajuda E olha a bola Alô, meu amigo Chapeuzinho, galera boa da Santa Maria Galera bom, o São Gerardo também tá comigo CEDES ESTOURADOS Isso é Tata Show Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulher, ela grita, chegou o vaqueiro Vem, o cavalo alazão dele Eu me mudei, fez a pedinha As contas dos touros que derrubem Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulher, ela grita, chegou o vaqueiro Vem, o cavalo alazão dele Eu me mudei, fez a pedinha As contas dos touros que derrubem Chegou o vaqueiro Chegou o vaqueiro Eu me ligo Chegou o vaqueiro Chegou o vaqueiro E aí Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Agora meu parceiro Enem Vai remer, estourou Vai potinho, arrocha pode Meu parceiro Silva Onde tem maquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o paqueiro rei O cabalalazão dele eu me botei Dois apelinhas com dados toros que derrubem Onde tem maquejada, ela sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o paqueiro rei O cabalalazão dele eu me botei Dois apelinhas com dados toros que derrubem Eu digo rei, rei, eu sou praqueiro rei, rei, rei Eu sou praqueiro, olha aqui rei, rei, rei Eu sou praqueiro, ora aqui rei, rei, rei Eu sou praqueiro rei, rei, rei Eu sou praqueiro rei, rei, rei Eu sou o Paquete, valeu meu parceiro Rabincho, valeu pelo espaço meu filho, tamo junto, Rabincho, o pedudo do tabuleiro, estou louca